É muito, 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 muito alta essa pirâmide, 160 metros aproximadamente, então isso significa que tem uma altura imensa isso aqui, olha só. É, essas pirâmides elas ficam aqui no lado ocidental do rio Nilo e fica em direção ao pôr do sol, porque significa que é o fim da vida e as pirâmides são túmulos dos faraós, eles acreditavam que um espírito, né, chamado Ká, tomava conta da alma do faraó e a verdade é que o faraó depois da morte, ele se tornava o rei dos mortos, aqui está o pastor Éder, paz meus irmãos, eu já estou aqui com, eu não sei como é que chama isso aqui na cabeça, mas eu já estou usando já, é um gorro, né? É um turbante, é um turbante É um turbante? É um gorro em Portugal É, um gorro em Português Então está feio, está valendo